Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É IPR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Três assaltos foram registrados nessa sexta-feira. O primeiro foi na esquina da rua Felicíssimo de Alfonsinho com a Professor Luiz Vieira, onde uma mulher teve a bolsa levada por um meliante. Policiais militares receberam a informação e apreenderam um indivíduo suspeito. Ele foi conduzido à delegacia, mas foi liberado em seguida. Logo, por volta das quatro da tarde, um homem em uma moto agrediu uma mulher na Avenida Cis Brasil, esquina com a Mauá. A vítima, uma mulher de 40 anos, ficou ferida e precisou ser atendida no Hospital Nossa Senhora do Carmo. O homem conseguiu tirar a bolsa da mulher e fugir. Os policiais efetuaram buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Ainda na noite dessa sexta-feira, por volta das nove da noite, dois homens assaltaram o posto Ipiranga. Segundo informações, os indivíduos usavam toucas ninja e quebraram um vidro do estabelecimento. Logo em seguida, eles fugiram a pé.